Peguem a apostila Vamos abrir na página 66 6, 6 Isso Isso mesmo Essa aí, Gabi Todo mundo abriu na página 66 Nós já fizemos essa atividade Só iremos Só iremos Revisar por causa que vai chegar As provinhas, tá bom? Fiquem Tranquilos Lucas pegou a apostila Laís Giovana apostila grossa Do primeiro bimestre Página 66 Mateus Pegou uma Não A ficha de atividades Essa apostila A grossa Toda vez que vocês começarem as aulas Deixam sempre a apostila Do lado de vocês Que é a grossa E a ficha de atividades Tá bom? Toda vez que começar a aula Você já deixa esses materiais separados Tudo bem? Matheus pegou a apostila? É Isso, Lucas É essa? É essa? Isso Muito bem, meus amores Bia pegou a apostila? Bia pegou a apostila? Página 66 Isso aí Muito bem Tá certo, Bia? Muito bem Davi pegou? Davi Sofia Ana Luísa Pegaram a apostila? Faz um joinha Faz um joinha pra tia ver se pegaram Sim Na página 6 e 6 Vocês já fizeram essa atividade? Só tá revisando Tá bom, meus amores? Elisa pegou a apostila? Elisa Sim Isso Clara Tá achando? 6 e 6 Clarinha Felipe Lara 6 e 6 66 Isso Isso, Clara Muito bem Lorenzo Não tô vendo você, meu amor Malu Heitor Já pegou? A apostila Página 6 e 6 Meus amores Deixa eu ver Lorenzo Lorenzo Não tá entrando Ah, agora entrou Lorenzo pegou a apostila Página 6 6 Isso Essa aí, Heitor É Isso 6 e 6 Matemática Tá bom? Vamos lá Felipe pegou a apostila? 6 e 6 Então vamos começar Vocês lembram que nós aprendemos os números de 0 até 10, não é? Essa apostila tá falando aí, nossa apostila, ó Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Nós contamos até 10 Nós estamos revisando, tá bom? Eu sei que vocês já sabem, todos vocês já sabem contar até 10, não sabem? Fazem sim, ó, se sabem Vocês sabem contar até 10? Ah, bom, hein? Não quero ninguém fazendo assim, é assim, né? Contando até 10 Muito bem Então, agora, o que que nós vamos fazer? Também, nós sabemos que tem os vizinhos dos números de 0 a 10 Quem vem na frente e quem vem na frente e quem vem atrás Lembram disso? Ou não lembram? Quem vem na frente do 1 é o 0 Quem vem atrás do 1 é o número 2 2 Muito bem E quem vem na frente do 4 é o número 3 3 na frente do 4 Olhem aí na apostila de vocês Na página 66 já estão todos os números e os dedinhos das mãozinhas Não é verdade? Agora, o que que vocês vão fazer? Pega o caderno quadriculado Vocês estão com o caderninho aí? Quadriculado Deixa eu ver, eu vou mostrar qual é Esse aqui, ó Dá pra ver? Quadriculado, de quadradinho Vocês trouxeram esse caderno? Quem não trouxe, não tem problema Pega uma folhinha qualquer Ó, abre o caderno Ó, o caderno tá fechado Abre o caderno e procura esses quadradinhos aqui Primeiro ano Vê se vocês acharam esses quadradinhos Quem não trouxe o caderno, não tem problema Pega uma folhinha, tá? Qualquer folhinha Ou pode fazer no caderninho também de diários Não tem problema Só pra nós treinarmos os números Tá bom? Todo mundo já pegou? Quem pegou faz assim Pra tia ver Pegou Valentina Pegou Gabi Felipe Felipe Pegou Lucas O caderno Lucas Não Isso Muito bem É esse mesmo Pegou Giovana Ó, um caderninho assim Com esses quadradinhos Pegou? Pegou Lala Pegou Matheus Quem não trouxe Pode pegar uma folhinha Não tem problema, tá bom? O importante é fazermos a atividade Tá? Pra treinarmos os números Bia, pegou o caderninho? Isso Davi Sofia Quem não trouxe o caderno Não tem problema Pega uma folhinha Ana Luísa Pegou? Elisa Não é esse Lara Abre o caderno Você vai ver um monte de quadradinho Felipe Clarinha Isso O cachorro não conseguiu enxergar Lorenzo Deixa eu ver É É, esse daí Heitor Caderno quadriculado Esse Heitor Isso Abre numa folhinha Que esteja em branco Malu Lorenzo Abre na folhinha Que esteja em branco Vocês vão fazer o quê? Os números Os números De zero Até dez Em cada quadradinho Em cada quadradinho Os quadrados são pequenos Então eu vou pôr um número Dentro do quadrado Pequeno Está vendo? Começa pelo zero Estou conseguindo enxergar? Pelo zero Aí depois você vai colocar no outro quadrado Vai por o número um Tchau Tchau Estão fazendo? Até 10. Isso. Tudo bem, Lucas? Fez, Laís? Você terminou? Tudo bem. Giovana já terminou? Já? Matheus? Está conseguindo? Só presta atenção na hora da posição dos números, né? Que lado que o número fica, né? Para não errar os números. A tia vai colocar os números depois para vocês, ver se vocês acertaram direitinho a posição deles, tá? Fez, Bia? Fez, Bia? Fez, Davi? Fez? Ana Luísa está terminando. Elisa? Elisa? Terminou já? Clarinha? Lara? Terminou? Muito bem. Lorenzo terminou? Parabéns. Malu, Heitor, Sofia. Cadê você, Sofia? Ah, agora sim. Muito bem. Parabéns. Felipe terminou? Felipe? Não? Termina. Gabi? Vale terminou ou vale em China? Terminou? Tá bom, então. Que legal, ó. Tudo bem. Tudo bem. Parabéns, Ali. Deixa eu ver. Agora eu vou mostrar os números para ver se vocês acertaram a posição. Ó, zero. Tá vendo? Agora, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Oito. Nove. E cadê o dez? Sumiu. O dez é o mil zero. Ó o dez aqui. Dez. Tá pequenininho. Opa. Dez. Agora que vocês já fizeram os números, o que vocês vão fazer agora? Vão lá. Vão lá. Na página setenta e um. Sete e um. E deixa o caderninho desse jeito que a gente vai continuar os números, tá bom? Sete e um. Na mesma apostila, tá? Nós vamos revisar os números do onze até o vinte agora. Sete e um. Setenta e um. Tá bom? Sete e um. Todo mundo conseguiu já se achar aí? Bia setenta e um. Sete e um. Davi. Ana Luísa achou? Elisa achou? Felipe. Lara achou? Lara. Página sete e um. Isso. Clara. Lorenzo achou? Lorenzo. Sete e um. Malu achou? É a mesma apostila, Heitor. É. Essa mesma. Na página setenta e um. Estamos ainda em matemática, tá, meu amor? Sofia achou? Setenta e um. Não? Vamos lá. Todos acharam? Todos acharam? Sim? Foi sim. Felipe achou? Achou a página da apostila? Achou? Maria Valentina achou? Gabi achou? Gabi achou? Lucas, você achou a página, meu amor? Achou, Lala? Laís? Achou, Gi? Achou, Matheus? Bia achou? Bia achou? Ana Luísa? Davi, Elisa? Achou a página? Acharam? Felipe, Clara, Lorenzo? Não, não é a ficha de atividades, Lara. É na mesma apostila. Setenta e um. Tá escrito assim, ó. Eu e mais um colega podemos contar até vinte. Ó lá, presta atenção. Quantos dedos nós temos na mão? Dez. Como que eu consigo contar até onze? Vamos pensando aí. Como eu consigo contar até onze se eu só tenho dez dedinhos na mão? Só consigo contar até dez. Pra eu contar até onze, eu vou precisar da ajuda do papai ou da mamãe do nosso lado ou de algum material, de lápis, de borracha, de lápis de cor, de canetinha, pra nós podemos contar até vinte. Só usando os meus dedinhos, só usando os meus dedinhos, eu não consigo. Eu até posso conseguir, se eu colocar um número na nossa cabeça. Coloco dez na nossa cabeça, coloco dez na nossa cabeça e depois eu venho onze, doze, treze, só que é muito complicado, né? Desse jeito. Então, eu vou precisar da ajuda da mãozinha da mamãe, do papai, de quem estiver do lado de vocês. Pra nós contarmos todos juntos. Tudo bem? Entenderam? Chama a mamãe e o papai pra colocar a mãozinha aí, junto com vocês, pra vocês contarem nos dedos do papai e da mamãe, junto com os seus dedos. Podemos começar? Fazem assim. Podemos? Ó o joinha. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Nós paramos no dez. Todo mundo com as duas mãozinhas, assim. Dez dedinhos. Ó lá. Um. Junto com a tia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez dedos. Muito bem. E agora? Vamos fazer contar até onze. Ó. Ajuda do papai e da mamãe, lembram? Então, vamos lá. Eu vou precisar da ajuda da minha... da Melanie. Porque ela vai me ajudar aqui. Só aparece a mão. Vem cá, Mel. Pra me ajudar. Se eu não consigo, eu vou contar até onze. Uma mão só. Vamos lá. Vem aqui. Chega mais. Ó lá. Tô com dez. Agora eu vou contar onze. Tem um dedo só. Um dedo. Isso. Ó. Tem onze aqui. Tão vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tem que pedir a ajuda da mamãe. Valentina, a mamãe tá aí com você? Pega uma mão. Se não tiver... Se não... Ah, tá. Você contou o dedinho com a mamãe? Você conseguiu contar até onze? Conseguiu? Ou não? Sim ou não? Sim? Conseguiu, Gabi? Contar até onze? Conseguiu, Felipe? Isso. Felipe. Muito bem. Conseguiu, Lucas? Contar até onze? Faz aí que eu quero ver. Cadê os dedinhos? Os onze dedinhos aí. Deixa eu ver. Muito bem. Conseguiu, Gi? Conta até onze, Giovana. Muito bem. Conseguiu, Laís? E, Matheus? Cadê o número onze? Aê! Conseguiu, Bia? Conseguiu, Bia? Conta até onze? Hein? Hein, Davi? Conseguiu contar até onze? Sim? Conseguiu, Ana Luísa? Elisa? Conseguiu, Elisa? Felipe? Muito bem. Conseguiu, Clara? Conta até onze? Lorena Luísa? Lorenzo? Conseguiu, Lorenzo? Lorenzo? Lara conseguiu? Muito bem, Lara. Conseguiu, Malu? Heitor? Sofia? Conseguiu, Sofia? Então, vamos lá. Qual é o próximo número? Se paramos o número onze, qual será o próximo número? Vamos pensar aí. Qual será o próximo número? Nós paramos no onze. Depois do onze, vem... Qual será? O doze. Eu vou precisar da ajuda da mão da mamãe e do papai também. Ou de lápis, ou do material de coloridos, lápis de cor. Das canetinhas. Vamos lá? Então, vamos contar até doze. Eu tenho dez na minha mão. Agora, a minha mamãe vai precisar colocar dois dedos. Ou meu papai, ou quem estiver do seu lado. Mais pra cá. Isso! Estão vendo aí? Será que tem doze aqui? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze! Muito bem! Eu consegui. Vocês conseguiram? Muito bem, Gabi! Conseguiram? Agora, vamos pro próximo. Depois do doze, vem o... Vem qual? Que eu não sei. Eu esqueci. Vem o treze, né? Agora, lembrei. Vem o treze. Então, vamos lá. Dez. E a minha mamãe, meu papai, ou os materiais, eu vou precisar de três. Então, vamos lá. Três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze! Consegui! Treze! Muito bem! Depois do treze, qual é o próximo número? Alguém sabe aí? Quem sabe faz aí como a mamãe sem eu falar. Vamos ver quem vai saber. Depois do treze, vem o... Tchan, 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 tchan! Qual será o número? Tem que fazer com os dedos pra tia ver na tela. Vamos lá! Deixa eu olhar. A Vale tem dez aí. Cadê o resto? Vale. A Gabi? Olá, Gabi! Parabéns, Gabi! Isso aí, Gabi! Catorze! Deixa eu ver o Felipe. Vamos lá, Vale! Deixa eu ver o Lucas. Lucas, catorze! Lucas, tudo bem! Giovana, Laís, Matheus. Isso aí, Mar! Bia! Catorze, Bia! Usa o zap, se não tiver a mamãe por perto. Davi, Elisa. Isso aí, Elisa, Ana Luísa. Muito bem! Felipe. Isso aí! Lara. Cadê o catorze, Lara? Tá conseguindo? Isso aí! Lorenzo. Clarinha. Muito bem! Malu. Conseguiu fazer o catorze, Malu? Muito bem! Sofia. Sofia. Por que não conseguiu? Pega os lápis, Sofia. Pra ajudar, meu amor. Heitor. Muito bem, Heitor. Vamos lá agora pro próximo número. Tchan, 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 tchan. Depois do catorze, qual é que vem? Eu já esqueci. Alguém sabe aí? Faz a tela pra te ver. Olha lá, o Felipe já fez. É o quinze. Parabéns. Vamos, Gabi. Qual é o número agora? Depois do catorze? Quinze. Isso aí! Vai, Maria Valentina! Cadê o quinze, Vale? Dez dedinhos da Vale. E pega cinco. Isso! Lucas, fez o quinze? Cadê? Isso aí! Giovana, muito bem! Laís, parabéns! Matheus, muito bem! Bia, conseguindo, Beatriz! Ana Luísa, quinze! Elisa, muito bem! Davi tá conseguindo, Davi! Isso aí! Felipe, parabéns, Lara! Lorenzo e Clarinha. Dez dedinhos e cinco lápis, se você não tiver ajuda da mamãe por perto. Tá bom? Quem não tiver ajuda dos pais por perto, não tem problema. Usem os lápis para contar. Tá bom, meus amores? Isso, Clara! Tô esperando! Isso mesmo! Isso aí! Muito bem, meu amor! Vamos, Malu! Já fez o quinze, Heitor! Sofia! Tá conseguindo, Sofia? Isso! Dez! Isso aí! Isso, Sofia! Isso aí! Muito bem, Malu! Muito bem, Heitor! Muito bem, gente! Próximo número tá chegando! É o dezesseis! Vamos lá! Vocês que vão fazer para mostrar para a tia! Vamos! Dezesseis! Com os dedinhos primeiro! Vem cá, Melanie! Vem me ajudar, por favor! Tenho dez dedos, eu preciso de... Aê! De seis dedinhos! Muito bem! Se a mamãe não estiver por perto, vai colocar os dez dedinhos das mãos de vocês! e vai pegar seis lápis ou seis brinquedos ou seis borrachas, o que tiver por perto, tá bom? Depois dos dezesseis, dezessete! Vamos lá! Dezessete! Tô gostando, hein, dessa participação! Vamos lá! Depois dos dezessete, dezoito! E agora, hein? Vinte! Vem mais! Vem, Melanie! Vinte! Muito bem! Agora, depois que nós contamos... Parabéns para todos! Adorei! Depois que nós contamos... Obrigada, pais, por ajudarem também! Muito obrigada! Agora, vocês vão continuar lá naquele caderninho que a tia Tati mostrou para vocês. Pode escrever embaixo mesmo, tá bom? Pulam as linhas e começam a escrever o número onze. Vamos lá! O onze, deu pra ver? Aí vai fazer o doze, o treze, o quatorze, o quinze, o dezesseis, o dezessete, o dezoito, o dezenove e o vinte. Em cada quadradinho. Vocês podem olhar os números, se vocês tiverem esquecido os números. Vocês olham lá na página setenta e um, que tem todos os números lá, para vocês darem uma olhada, tá bom? Pode olhar lá na nossa apostila, que tá lá os números, do onze até o vinte. Podem começar, tá? Podem começar, tá? Como é? Que bom? Que bom? Como é? Como é? Quaqui? Como é? Tá conseguindo, Bia? Faz assim se tá conseguindo Pra tia Tati ver, meu amor Tá conseguindo, Ana Luísa? Isso, parabéns, meu anjo Tá conseguindo, Davi, fazer? Isso Elisa Tá conseguindo, Elisa? Muito bem Conseguindo, Felipe? Isso, Clara Muito bem Ah, tem um número aí, é o contrário, Clarinha Põe de novo na tela pra tia ver Presta atenção Deixa a tia ver seu número Mas Já não tá vendo agora Ó, o 3 Tá conversando com o 4 Ai, ai, ai Ele tem que tá virado lá pro outro ladinho Perto do 2 Vocês sabiam que, ó, o 1, o 2 e o 3 Eles não fofocam Eles ficam quietinhos no lugar O 5 já é virado pro outro lado O 5 já é virado pro outro lado E o 6 também Ih, tô conseguindo ver mais ninguém Gabi Gabi Felipe Felipe Maria Valentina Maria Valentina Cochila que tem os números lá Que tem os números lá Pra vocês verem a posição certinha Tá bom? Isso Muito bem, Matheus Isso, Lala Isso aí Lucas, terminou, meu amor? Gigi Terminou, Gigi? Terminou, Giovanna? Bia Bia Ana Luísa Bia não tá fazendo, Bia? Ah E Davi Terminou, Davi? Davi Tão me ouvindo? Isso Elisa Terminou, Elisa? Elisa Deixa eu ver essa atividade Mostra pra tia Cadê? Seu caderno Você já fez? Hein, Elisa? Isso Felipe Lara Parabéns Clarinha Tá conseguindo? O que foi, amor? Tá conseguindo fazer? Clara Ah, bom Lorenzo Isso aí, Lorenzo Malu Heitor Conseguiu fazer, Heitor? Deixa eu olhar Seu caderno Sua folha Muito bem Malu Tá conseguindo, Malu? Sofia Isso aí, Sofia Continuando Ó Já nós Fizemos a revisão Dos números De 0 a 10 E de 11 a 20 Não é? E agora Vocês sabem Me dizer Os vizinhos Que que são vizinhos? É os que moram Um do lado do outro Eles podem morar Do lado direito Ou do lado esquerdo Então Qual é? Eu vou colocar aqui Para vocês Vou mostrar Estou conseguindo enxergar Dois O 3 O 4 E o 5 Tá certo? Estou conseguindo ver? Fazer assim Para o tia Estou conseguindo? Sim? Então vamos lá Esse daqui É o número 1 Certo? Quem é Que vem Atrás Do número 1? Esse número aqui Qual é esse número? Faz com o dedinho Para a tia 2 O que vem Atrás Do 2? 3 Atrás Do 3 Quem é que vem? O 4 E o 4 Quem vem Atrás O 5 Agora presta atenção Quem vem Na frente Do 5 De trás Para frente Quem vem Na frente Do 5 Que número é esse? Faz na tela Com os dedos Que a tia quer ver Quem vem Na frente Do 5 Vale Uma mão só 4 Gabi Cadê os dedos Gabi? 4 Felipe 4 Muito bem Quem vem Muito bem Quem vem Na frente Na frente Do 4 Na frente Isso aí Giovana Lucas Quem vem Na frente Do 4 Aqui Olha aqui A tia tá apontando o dedo Quem vem Na frente Do 4 Isso Laís Matheus Quem vem Na frente Do 4 Isso Lucas Quem vem Na frente Do 4 3 Bia Bia Uh Quem vem Na frente Do 4 Na Luísa Aqui Estão vendo Na frente Isso Davi Quem vem Na frente Do 4 Faz na tela Pra tia Tá escuro 3 Quem vem Na frente Do 4 Elisa Quem vem Na frente Do 4 Isso 3 Bia Quem vem Na frente Do 4 Bia Ó Na frente Do 4 Que número É esse Tá conseguindo Enxergar Que número É esse Isso Felipe Quem vem Na frente Do 2 Felipe Quem vem Na frente Do 2 Isso Parabéns Clara Clara Uh 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 Quem vem Na frente Do 4 Clara Ó Quem vem Na frente Do 4 Isso Clara Clara Olha aqui Olha aqui Que tá aqui Os números Na frente Do 5 Isso Lorenzo Quem vem Na frente Na frente Na frente Do 5 Na frente Qual é o número Que vem Na frente Do 5 Olha aqui 4 Heitor Tá me ouvindo? Quem vem Quem vem Na frente Do 3 Na frente Do 3 Quem vem Que número É esse 2 Isso aí Muito bem Agora Agora Imagina Coloca na tela Antes do 7 Qual é o número Gabi Qual é o número Antes do 7 Olha aqui Vamos contar Para saber Qual é o número Tem que chegar No 7 1 2 3 4 5 6 Depois Do 6 Vem Que número 7 Depois Do 7 Vem Que número 8 E na frente Do 8 Qual é mesmo Vamos voltar Para cá 7 E na frente Do 7 6 E na frente Do 8 7 E atrás Do 8 Que número É esse aqui? Faz com o dedo Vamos ver Esse número Aqui que eu Estou apontando 9 Maria Valentina Está entendendo? E esse número Aqui 10 Quem vem Na frente Do 10 9 Muito bem O que vocês vão Fazer aí No caderno? Vocês vão Agora Circular Todos Os números Que a tia Falar Tá bom? A tia Vai pegar Um lápis De cor Vermelho Pega Um lápis De cor Vermelho Dessa cor Aqui Vermelho Lápis Vermelho Dessa cor Todo mundo Pega um lápis Vermelho A tia Vai falar Os números E vocês vão Fazer um círculo No número Que vocês Escreveram No caderno Tá bom? O número Que a tia Falar Vocês vão Circular Lápis Vermelho Tá? Deu pra entender? Todo mundo Faz assim Se entendeu Entendeu Maria Valentina Entendeu Gabi Entendeu Entendeu Felipe Felipe Entendeu Lucas Quer pra fazer? Pegar um lápis Vermelho Entendeu Laís Matheus Pegou um lápis Vermelho Gigi Bia Lápis Vermelho Bia Ana Luisa Lápis Vermelho Elisa Davi Lápis Vermelho Vamos lá Lorenzo Lara Já tá Clara Felipe Malu Lápis Vermelho Sofia Heitor Vamos lá Então Lápis Vermelho Eu vou Falar um Número Que vocês Vão ter Que circular De vermelho Tá? Eu não Vou mostrar Um número A tia Só vai Falar Tá bom? Prestem Atenção Ouvidos Bem abertos Vamos lá Então Número 10 Número 10 Circula O número 10 De vermelho Os números Que vocês Fizeram Agora Você vai Circular O número Que a tia Falar Circula O número 10 Circulou Valentina Número 10 1 0 Número 10 Circulou Gabi O número 10 Que você Fez No seu Caderno 1 0 Vocês Não fizeram Os números Agora você Vai circular Circula O número 10 Procura O 10 No seu Caderno E circula Gabi De vermelho Circulou Lucas Próximo Número Isso Depois vocês Me mostram Que eu vou Ver Tá bom Meus amores Continua Com o lápis Vermelho Ainda Tá Vai circular O número 2 2 Circula O número 2 De lápis Vermelho Bia Circulou O número 10 E o número 2 Muito bem Não circulou Ana Luísa Que que foi Assim Número 10 E número 2 De vermelho Pra circular Circula O número 10 E o número 2 De vermelho Circulou Elisa O 10 E o 2 Circulou Felipe Número 10 E o 2 De vermelho Lara Circulou Circulou Clara Lorenzo Circulou Isso Malu Circulou Número 10 E o 2 De vermelho Heitor Heitor Sofia Circulou 10 E o 2 Agora Vocês vão Circular O número 20 20 2 0 20 2 e 0 Felipe Circulou O 20 Vou mais rápido Então Já que eu tô Indo devagar Circulou Ana Luísa Número 20 Por quê? Não tá me ouvindo? Tatiana Você tá ouvindo? Agora estou Ana Luísa Não consigo Então vamos lá Nós paramos No 11 Né? Que nós fizemos Um X Azul Então vamos lá Agora eu quero Número 5 5 X Azul Fizeram? Todo mundo Faz o joinha Pra eu tia saber Se vocês já fizeram Meus amores Fez Felipe? Felipe fez? Não? Cadê o lápis azul? Que foi? X X No 5 Número 5 Tá? Vamos Continuando Tá bom? E o 5 Deixa eu notar Agora Número 4 4 4 4 Fala Sofia Sofia Vamos lá, número... Número 2, X, número 2, X, número 2, X, Gabi tá fazendo, Gabi? Maria Valentina tá conseguindo? Gabi? Vamos lá, próximo número, é 3, X no 3. Oi, professor. Oi, pode falar. A senhora pediu pra circular o número 2 com a cor vermelha já, e depois pediu pra fazer o X com a azul. Não tem problema, pode fazer mesmo. Faz em cima? Isso, faz em cima, depois eu vou explicar o porquê. Perfeito, tudo bem. Obrigado. Nada. Vamos lá, gente. Continuando. Vamos fazer um X agora. No número 17. 1 e 7. 1 e 7. 1 e 7. Número 17. 1 e 7. X de azul, no número 17. Fizeram? 1 e 7. 1 e 7. 1 e 7. Sobrou ainda algum número? Sobrou, né? Sobraram vários. Os números que sobraram, vocês vão pegar o lápis amarelo agora e vão circular os números que sobraram, que a tia não falou. Pega o lápis amarelo e vai fazer circular os números que não, a tia não falou. Os que sobraram. A tia não mandou marcar nem vermelho, nem azul. Os números que estão sem cor, vocês vão fazer o lápis amarelo. Estão fazendo tudo o que a Gabi fez. Estão fazendo tudo o que a Gabi fez. Gabi. Acabou? Lucas. Estão voltando, gente? Estão voltando? Está parado para a tia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo? 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 Então, vamos lá. Vamos lá, então. Os amores, já circularam os números que sobraram de amarelo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos fazer o nosso intervalo, tá bom? Terminando. Sim ou não? Hein, gente? Eu não tô vendo vocês. Sim, já circularam de amarelos que sobraram? Tem um número que foi circulado e fizeram um X em cima desse número, certo ou não? Qual foi o número? Faz na tela com os dedinhos pra eu tia saber. Que eu fiz um círculo e eu fiz um X. Alguém fez o círculo X no mesmo número? Qual foi o número? A Gabi já tá me respondendo. Tá certo. Dois. Foi o dois, né? Nós circulamos e fizemos um X no número dois. Por que que nós fizemos e circulamos o X no número dois? Que nós vamos agora somar o 2 com mais um número. Tá bom? Então, nós vamos fazer uma continha. Vamos lá. Quem não circulou e não fez o X no dois, circula. Que eu já tinha falado que era pra circular de vermelho. E ter feito um X no número dois. Quem não fez, faz agora. Não tem problema. Tá bom? Tá bom? Pode falar, Lara. Oi, tia. Essa lição que a senhora passou, tava cortado o áudio aqui. Não entendi. A Lara não conseguiu ouvir também. Não conseguiu ouvir dos números que eram pra circular, que era pra circular, Vavá? Era esse aí que ela não conseguiu fazer? Não, ela fez os de vermelho, fez o X nos azuis e fez a bolinha nos amarelos. Depois disso. Ah, é isso mesmo. Eu só tava falando agora que tinha um número, que foi o dois, que ele foi circulado e feito um X. Certo. E eu queria saber qual era o número. Era só isso que eu tava falando, tá bom? Ah, pra saber qual é o número. Isso. Aí, esse número escreve aqui ou como é que é? Não, era só pra mostrar na tela, que eu queria saber qual era. Ah, tá bom. Vou mostrar aqui, dá licença. Vamos lá, gente. Fizeram isso? É o número dois, né? E a bebida, pai? Isso. Tá bom, obrigado. De nada, Vavá. Pronto. Já fizeram isso? Agora vamos ver, ó. Nós marcamos o X e fizemos um círculo no dois. Estão me ouvindo, né? Se não tiver me ouvindo, faz assim. Tá todo mundo me ouvindo? O que nós vamos fazer com esse dois agora? E se eu pegar esse dois? Vamos usar os dedinhos, que é mais fácil pra vocês. Dois dedinhos mais um dedinho. Quantos dedinhos ficam? Vamos contar? Um, dois, três. Se eu colocar o meu dois, de novo, e eu colocar mais dois, quantos dedinhos ficam? Um, dois, três, quatro. Gabi, mostra na tela agora. A tia vai perguntar só mostrando na tela, vocês vão fazer os gestos, tá bom? Gabi, Maria, Valentina e Felipe. Os três vão fazer a mesma atividade agora. Combinado? Combinado? Então, prestem atenção. Dois. Coloca dois dedinhos na mão. Dois mais dois. Quanto que é? Coloca aí. Vamos ver. Dois mais dois. Conta pra mim e mostra a quantidade na mão. Quatro. Isso aí, Gabi. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Quatro. Dois mais dois. Quatro. Ou assim, eu posso contar. Um, dois, três, quatro. Desse jeito ou desse. Tanto faz. Vamos lá. Lucas, Lara, Felipe e Laís. Estão me ouvindo? Lara, Lucas, Felipe e Laís. Estão me ouvindo? Vocês vão colocar o dois. O dois. Quantos será que vai dar? Dois mais três dedinhos. Quanto que será que dá? Isso. Muito bem, Lara. Laís está travada a prontia. Laís, Lucas e Felipe. Giovanna, Matheus, Bia e Davi. Agora, eu quero os dedinhos. Dois dedinhos. Dois dedinhos. Dois dedinhos. Mais cinco dedinhos. Quantos dedinhos eu vou ficar? Faz a continha aí pra tia. Vamos contar. Um, dois. Vamos lá. Cinco dedinhos. Mais dois dedinhos. Quanto que dá? Hein, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dedinhos. Não é? Sete dedinhos. Conseguiram, Gi? Elisa, Malu, Clara e Lorenzo. Dois dedinhos. Coloquem aí. Os dedinhos. Dois dedinhos. Mais um dedinho. Quanto que fica? Isso, Clara. Três, Lorenzo. Muito bem, Elisa, Malu. Parabéns. Ana Luísa, Sofito. Dois dedinhos. Mais três dedinhos. Quanto que fica? Dois. Mais três. Quanto que fica? Vamos, Ana Luísa. Pode fazer com uma mão só. Faz. Tá certo, Ana Luísa. Sofia, muito bem. Sofia, fez, Sofia. Tia não viu. Isso, Heitor. Muito bem, Sofia. Isso aí, gente. Agora, o que vocês estão fazendo com o vidinho? É uma continha de adição, de soma, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas é legal já ficar sabendo. E agora, daqui a pouquinho nós vamos já pro lanchinho. Ainda faltam uns minutinhos pra nós irmos pro lanchinho, tá bom? Pra vocês tomarem água, pra vocês irem ao banheiro, comer alguma coisinha. Tá? Tá? Duas e quarenta, nós já vamos ir pro lanchinho, tá? Faltam alguns minutinhos. Agora que vocês já... Aprenderam. Aprenderam não, né? De onze a vinte. Vimos os vizinhos, quem vem antes, quem vem depois. Fizemos umas continhas usando os nossos dedos e os dedos dos nossos pais pra contarmos também. Não é? Foi muito legal. Fizemos o caderno. Essas atividades que nós estamos revisando é o conteúdo que vai ter a nossa primeira provinha. Por isso que a tia tá revisando tudo. Vocês já tinham feito na pochila, né? Então, a tia só tá revisando pra vocês não esquecerem. E agora? O que que nós vamos fazer? Depois que nós fizermos, circulamos os números, fizemos a continha, fizemos os numerais no caderninho. Agora, eu vou... Na outra folha, melhor na outra folha, vocês não se confundem. Pega o caderninho novamente e vira a folhinha. Pega o caderninho e vira a folhinha. Virar uma folhinha é uma folhinha em branco. Todo mundo já virou a folhinha? O que que vocês vão fazer agora? O que que vocês vão fazer? Tati, é que eu saí um pouquinho, a Lara não prestou atenção. Pegou meu celular aqui e não prestou atenção. É no mesmo caderno? É o mesmo caderno, Vavá. É só pra virar a folhinha, tá bom? Só virar a folha, atrás daquela lição. Falei que ia virar folha. Pode, pode ser atrás. Ela fica meio avoada. Fica avoada. É assim mesmo, criança. De nada, não tem problema. Então, vamos lá. Virem a folhinha. Agora, o que que vocês vão fazer? A tia vai falar os números e vocês vão escrever. Vai ser o ditado de números pra ver se vocês conseguiram fazer sozinhos, tá bom? Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Primeiro número, vocês vão colocar dentro do quadradinho. Igual vocês fizeram sozinhos. Dentro do quadradinho. Tão me ouvindo? Número 10 dentro do quadradinho. 1, 0, 10. 1, 0, 10. Todo mundo já fez? Fazem assim com a mãozinha pra chapa ir pro próximo. Número 20. 2, 0, 20. Próximo número. Número 16. 1, 6. 1, 6. Próximo número. 1, 6. Próximo número. 1, 9. 1, 9. 1, 9. 1, 9. Próximo número. 1, 6. Podemos ir? Podemos? Próximo número. Oito. Estão fazendo? Estão fazendo? Próximo número. Estão fazendo, Gabi? Próximo número. Próximo número. Número número. Sete. Próximo número. Próximo número. Ou 5 já foi, desculpa. Próximo número. 3, 3. 3, 3. Próximo número. 11 Próximo número 9 Próximo número 15 15 1 5 Foi? Todo mundo fez? Fizeram? Fizeram todo mundo? Todo mundo já fez, gente? Já são 2h40? Vamos olhar se são 2h40. Vamos olhar que eu não tô vendo o relógio. Não, ainda não são. Ainda falta um pouquinho. Já todo mundo já fez? Atividade? Agora vocês vão fechar o caderno. Pode fechar o caderno que não vamos usar mais esse caderno. Ah, mostra primeiro pra tia, desculpa. Mostra pra tia os números. Que a tia não esqueceu. Desculpa, gente. Gabi. Vamos, Gabi. Muito bem. Vai. Isso, Lucas. Felipe já fez? Giovana. Laís. Matheus. Matheus. Muito bem. Mat... Mat... Não consigo enxergar. Elisa. Davi. Davi. Davi fugiu. Sai da sala, Davi. Elisa. Malu. Clara. Lorenzo. Sofia. Ana Luisa. Heitor. Lara. Bia. Muito bem. Agora pode fechar esse caderno. Pode fechar. Ah, poxa. Agora a gente não vai usar mais matemática. Então, já revisamos a matemática. Pronto. Todo mundo já fechou? E tá travando. Nós vamos usar, deixar o próximo já prontinho. Quando nós voltarmos do intervalo, já vamos deixar na pochila certinha, tá bom? Que a tia vai falar. Abre. Fechou a matemática, mas não é pra guardar o livro. É pra deixar o livro em cima, tá? Só guarda o caderno. Vocês vão colocar em português. A tia vai falar qual é a página. Já acabou? Não. Vamos lá. Agora, página 14, português. Um, quatro. Um, quatro. Página 14. Um, quatro. Um, quatro. Um, quatro. Um, quatro. Todo mundo? Pode falar. Oi, Tati, tá ouvindo? Pode falar, Vavá. É na ficha de atividades? É lá? Pode falar. Oi? É ficha de atividades? Não. No mesmo livro. Na apostila mesmo. Na apostila mesmo. Não, Vavá. Na apostila que você tava usando. Essa aqui. É. A gente tá fazendo só a revisão do conteúdo, tá bom? Na página 14. 14. Ok. Tá me ouvindo? Tô. Isso. Essa daqui? É que eu não errei. Deixa eu olhar. Que tem o alfabeto. Tem as letras. A, B, C. C, D, E, F. Tá. G, H, I, J, K. Isso. Isso mesmo. Isso. Isso mesmo. Tá vendo? O alfabeto. Z. Pronto? Todo mundo já tá lá? Tá. Vamos lá, então. O que é isso? Nem sei o que é isso. Vamos lá. Então, lembra o que a Tia falou? Que as letrinhas, elas têm o nome e os sons. Vocês lembram disso? Que nós trabalhamos o som das letrinhas? Sim. Quem lembra, faz o positivo pra Tia Tati ver. Gabi. Felipe. Vamos, Felipe. As letrinhas, elas têm sons e têm os seus nomes. Lembra que a letra A, ela tem o nome dela é A e o som também. Eles têm o E. Eles têm o mesmo som e o mesmo nome, certo? Mas será que as consoantes, elas têm o mesmo nome e o mesmo som, igual as vogais? Vocês lembram que ontem a Tia contou a historinha das vogais? Que elas juntas formam o encontro vocálico. Vocês lembram? Elas estão aqui atrás. Então, só que agora nós vamos chamar as consoantes. que as vogais, junto com as consoantes, elas formam o nosso alfabeto. Então, eu quero só ver quem é que sabe o nome da letra e o som da letra. Porque as vogais, elas têm o mesmo nome e o mesmo som. Só que as outras letras, não. Elas têm nome e som diferentes. B. B é o nome dessa letra. E o som da letra é diferente, é B. Lembram? A tia já falou com vocês? E a letra C? Olha lá. B. 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 O som da letra B é B. E o nome é B. E a letra C? O som, o nome é C e o som da letra C é C, C, C. Lembram das boquinhas? A Catia não trouxe as boquinhas, as boquinhas ficaram lá na escola. D, a letrinha D, a letrinha bastão maiúscula, a letrinha bastão minúscula, letra D maiúscula cursiva, letra D cursiva minúscula. O som do D é D. A letra E é o mesmo som. E o F? Como será? F de forma maiúscula, bastão, F bastão de forma minúscula, F maiúscula, cursiva, F minúscula, cursiva. E o som do F é F? Lembra que solta o ventinho pela boca? F, F, ó. Coloca todo mundo a mãozinha aí e faz o som do F. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Vamos, Gabi. Cadê o som do F? F, faz o som, solta o arzinho pela boca, não solta? E o G? Como é que é? G maiúsculo de forma, G minúscula, G maiúsculo cursiva, G minúsculo. O som do G é G, G. Lembram do G? G? H, agora eu quero ver quem vai acertar. H de forma maiúscula, H de forma minúscula, H maiúsculo cursivo, H minúsculo cursivo. Estão vendo? E esse aqui? Ele tem som? Vamos ver. Quem acha que ele tem som faz assim. Quem acha que o H não tem som faz assim. Vamos ver quem vai acertar. Maria Avelinchino, H tem som? O nome da letra é H. Ele tem som? H, ele tem som? Não! O H não tem som. Coitado! Ele tomou um susto e picou sem som. Então, quando eu escrevo uma palavra com a letrinha H, eu leio a próxima letrinha. I, E, Na. I, E, Na. Eu estou escutando a letra I, mas escreve com o H. Vocês sabiam? O H vai na frente, só que ele não tem som. Então, eu leio a próxima letra. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar... Agora, vocês vão pegar o outro caderno. Nós vimos aqui o alfabeto, na página 14 e na página 15. Vocês estão com a pochila? Tem lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Não tem o alfabeto todinho aí. Lembre-se que, para formar o alfabeto, tem que ter as vogais junto com as consoantes, que são as outras letrinhas. E elas juntas formam o alfabeto, não juntas de dar a mãozinha. Porque juntas de dar a mãozinha, elas formam uma palavra. Então, vamos lá. Já fizemos, já olhamos o alfabeto na pochila 14 e 15, para nós relembrarmos. Agora, vocês vão pegar um outro caderno. Quem não trouxe, só pega uma folha, não tem problema. Eu vou falar qual é o caderno. Esse caderno aqui, de linha verde. Está vendo? Tem as linhas verdes. Peguem esse caderno, por favor, meus amores. Quem não trouxe, esqueceu na escola, não tem problema. Pega uma folhinha para nós exercitarmos o alfabeto. E agora, nós vamos exercitar o alfabeto só depois. Vamos fazer o intervalo. Deixa o caderno do lado. Isso. Deixa o caderno do lado. Deixa o caderno do lado. E quando nós voltarmos do lanche... Esqueceu na escola? Gabi? Laís, não é mais o descuadriculado, tá? É o que tem a linha verde lá. Nós mudamos de caderno agora, tá bom? Giovana, pegou o caderninho? Pegou o caderninho de linha verde, Gigi? Pode falar. É o de caligrafia? Caligrafia? É, é o pedagógico. É o que tem a linha verde, Gigi. Eu não sei de caligrafia. O de caligrafia tem a linha verde. Essa daqui? Espera aí que a tia vai olhar. Espera aí que a tia já vai olhar, peraí. Deixa eu ver. Não. Não. Não disse. É o outro. Está aqui, ó. A linha verde. Não tem problema. Pode fazer nesse. Se não achar, pode fazer nesse. Ah, tá. Pode fazer nesse. Se não achar, pode fazer nesse. Tá bom. Não tem problema, tá bom? Ou esse de todo mundo, a tia. Não tem problema. 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 Quem não tá com o caderninho, não tem problema. Pode. Pode pegar uma folhinha ou um outro caderno. Não tem problema, tá bom, gente? Quem esqueceu na escola, não tem problema. Vamos voltar. Gabi, que tá faltando. Giovana tá aí. Davi. Oi! Davi apareceu aí do Jardim 2? Oi, Lara. Clara. Voltou. Tá faltando o Davi. Oi, Davi. Maria Valentina já tá voltando. Heitor. Heitor deve estar voltando também. Ele tá tomando o lanchinho. Maria Luíza já tá. Bia já tá. Ana Luíza. Felipe. Felipe. Não, desliga lá pra mim. Não, não sei. Não, tô. Felipe, já tá. Elisa, Matheus. Lorenzo. Tá todo mundo votando? Falta Heitor, que o meu não voltou. Vamos voltar. Davi não voltou ainda. Então, a Tia vai começar e aí tem criança que vai perguntar depois. Vamos lá, Lucas. Vamos lá? Gabi, Heitor, cadê vocês? Eu vou começar, tá bom? Vamos, Gabi. Eu te vi aí. Se não, eu achei que vai ter que voltar tudo de novo. Vamos, Gabi. Já tá acabando essa aula. Vamos lá. Lembram? Lembram que a Tia falou das vogais, dos encontros vocálicos e agora das consoantes, que as vogais junto com as consoantes viram nosso alfabeto, tudo bem? Então, vamos lá. Ô, Tati. Oi. Oi, Vavá. Pode falar. Nessa folha verde, pra saber a data da lição e tal, é melhor colocar em cima o nome e a data, né? Nessa folha verde, pelo menos pra saber quando foi as aulas online e tal, não é melhor? Pode, pode colocar, não tem problema. É, pra saber a data direitinho. Eu não faço isso. Quando voltar, né? É, quando for pra mandar pra vocês e tal. Então, vocês coloquem a data aí no caderninho. Estão vendo? E em cima, só pra saber a atividade. Eu vou escrever aqui de novo. Calma aí. Ditado Das letras Ditado Das letras Tá bom? Conseguiram? Não precisa copiar. Se só quiser colocar a data, não tem problema que a tia já sabe o que é, tá bom? Deu? Faz assim, se deu. Tá bom? Faz assim, se deu. Fez, Lucas? Fez? Fez, Laís? Laís? Giovana tá fazendo. Muito bem, Gigi. Gigi. Davi não voltou. Clarinha? Clarinha, tá me vendo? Pegou o caderno? Ó, escreve aqui, ó. A data no seu caderno. É. Ah, já colocou. Muito bem. Lara, conseguiu, Lara? Maria, conseguiu? Maria Valentina, conseguiu? Vale. Bia, conseguiu, Bia? Acabou. Já? Sim. Maria Luísa, conseguiu? Eitor? Voltou, Heitor? Não conseguiu? O que que foi? Peraí. Ana Luísa, conseguiu? Desistiu, Heitor? Ana Luísa, escreveu a data no caderno, Ana Luísa? Felipe, escreveu a data no caderno? Elisa? Fez? Vamos lá, Matheus e Felipe? Sofia, Lorenzo? Vamos? Então, vamos lá. O que que a tia vai fazer agora? A tia vai falar o sonzinho da letrinha. Vocês estão me ouvindo direito? Faz assim, se estão me ouvindo, por favor. Estão me escutando? Então, tá bom. Vocês vão ouvir a tia falar o som da letra, não o nome. Lembram que a letrinha tem o nome e a letrinha tem o som. E as vogais, uma dica, hein? As vogais, elas têm o nome e o som igual. Certo? Certo? Então, prestem atenção. Quero ver quem vai acertar. Combinado? Então, vamos lá. Primeira letra. Vai pôr o número 1. E um tracinho vai colocar a letrinha do lado. Assim, ó. Vou mostrar pra vocês. O número 1. Assim, ó. Tá? Vai pôr o 1. E um tracinho. E vai escrever a letrinha aqui do lado. Do lado do número 1. Igual nós fazemos na sala. Tudo bem? Tá todo mundo pronto? Eu vou começar a falar o som da letra. Prestem atenção. Muita atenção. Tá bom? Então, eu vou repetir duas vezes o mesmo som. Combinado? Tá todo mundo aí? Entendeu? Entenderam? Então, vamos lá. Número 1. Primeiro som da letra é... Bã. Bã. Lembram qual é essa letrinha? Pode escrever. Bã. Pode fazer a letra ou cursiva ou de bastão. Não tem problema, tá bom? Uma das duas. Ou as duas. Vocês que escolhem, tá? Bã. Número 2. Podemos pro 2? Número 2. Número 2. 5 minutos mesmo. Número 2. Número 2. Próximo som da letra. Vamos ver, hein? Quem vai acertar? A. 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 Fizeram a letrinha? Número 3, agora. Número 3. Número 3. Ok? Podemos ir pro número 3? Tá todo mundo me ouvindo? Então, vamos lá. O som da próxima letra é K. 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 Pode falar, Vavá. A gente não entendeu aqui. Por favor, pode repetir mais uma vez? Posso, sim. A próxima letra ou todas? Não, só a próxima, só a terceira. Tá bom, vou repetir. A terceira letra. Tem gente que não entendeu. É C. É C. Então bota C aí. Não é pra falar? Tá certo, é isso mesmo. É o letra C. Ok, obrigado, aqui eu entendi. É o letra C. De nada. Isso é mais pra fonodiólogo, né? É. Então, quarta letra. Vamos lá. Quarta letra. Quarta letra. Número 4. Número 4. Vamos lá. Letra E. Número 5. Número 5. Número 5. Número 5. Número 5. Estão ouvindo? Faz o joinha se estão ouvindo. Sim? Número 5. Letra. I. 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 Quero ver, hein? Quem vai acertar? I. 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 Está pegando. Número 6. Número 6. Número 6. Vamos lá. 6. Letrinha. Que faz o motorzinho. Quem será que vai lembrar? V. 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 Quero ver quem vai acertar. Mentira. Laís está fazendo, Laís? Está conseguindo? Quem está conseguindo faz assim, hein? Muito bem. Então, eu falei... Número 7. 7. Número 7. 7. 7. 7. O. Podemos? Número 7. Está tudo ok? O. 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 Número oito. Letrinha. Vamos aqui não acertar essa. Letrinha. Tem três dedinhos, três perninhas aqui do lado. Vamos ver quem vai acertar. Podemos ir? Nove. Nove. Número nove. Vamos lá. É parecida com essa que eu acabei de fazer o som. Ó, dois dedinhos do lado. Dois dedinhos do lado. Qual será que é essa letra, hein? Qual será essa letra? Já fizeram? Todo mundo joinha? Já fizeram? Já fizeram? Já fez, Gigi? Laís? Lucas? O que foi, Giovana? Vamos lá. Pode falar. Oi, professor. Oi. Gente, professora, poderia repetir a quinta letra, por favor? E adiante, aqui travou. Eu tive que reiniciar o celular. A quinta letra? Isso, por favor. Repito sim. Pode ver. Da quinta pra baixo, tá? Vou repetir, então. Obrigado. De nada. Vamos lá, gente. Vamos lá. A tia vai repetir todas as letrinhas até a nona, o número nove, tá? Pra ver se vocês conseguiram fazer. Depois nós vamos continuar, tudo bem? Todo mundo assim, ó. Se tá tudo bem. Só vão conferindo, tá bom? Então, o número um é B. Número um é B. O número dois, o número dois, é A. Número dois, A. Número três, C. Número três, C. Número quatro, E. Número quatro, E. Número cinco, L. L. Número cinco, L. Vamos ver quem vai acertar, hein? Número seis, é o motorzinho. V. Número seis, V. Número sete, O. Número sete, O. Número oito, Lucas. Número nove. Tudo bem até aí? Tudo bem? Tudo, posso continuar? Então, eu vou continuar. Número dez. Se não couber numa folha, vira folha, tá bom? Número dez, aí no caderno. Número dez. Um, zero, dez. Um, zero, dez. Ok? Vamos lá, próxima letra. Podemos? Tá todo mundo ok aí? Próxima letra. G. 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 Número dez. G. Número onze. Número onze. Um, um. Um. Vamos lá? T. 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 De novo? T. Vamos ver quem vai acertar, hein? Número doze. Número doze. Número doze. Número doze. Se eu estivesse com raiva Muita raiva Mostrando os dentes Quero ver, hein? Fala que não ouvi Pode falar, Bavá Teve o onze? Teve É que eu não vi Porque eu tava ligando O do Davi Que a aula dele começa agora Aí eu fico entre a Lara e o Davi Ai, meu Deus Já tô terminando, já É o onze Hã? Isso, muito bem É que eu tô entre você e o Davi Nada Assim, depois eu vou te chamar E a gente vai Eu vou te explicar Como faz T Vamos lá, Lucas T Número doze R, né? É o R Já falei a resposta, olha R Quem prestou atenção Já pegou a resposta Treze É que eu tive que voltar Treze Treze Estão vendo? Pã 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 Conseguiram? Treze Um e três Pã Qual será que é essa letrinha? Quatorze. Quatorze. Um. Quatro. Um. Quatro. Vamos lá? Quem será que vai acertar esse, hein? Quinze. 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 U U Um, dezesseis, um e seis, dezesseis. Conseguiu, Laís? Conseguiu, Lucas? Conseguiu? Não, Laís? Acabou, dezesseis, um e seis. Agora, o próximo som. Se você colocar a mãozinha assim, você sente o ar. Ó, é. Qual é essa letrinha, hein? Ó. Dezessete, um, sete. Depois a tia vai fazer tudo de novo, tá bom? Pra quem não conseguiu pegar, não tem problema. Dezessete, um, sete. Vamos lá? Nossa, já foi um monte de letrinha, hein? Vamos ver essa aqui, ó. Zzzz. A abelha fez esse barulhinho, hein? Zzzz. Zzzz. E agora eu vou fazer uma letrinha que ela não tem som. Qual será essa letrinha? É um desafio pra vocês. Pensa aí a letrinha que não tem som e coloca no número dezoito. Dezoito. Ó, um e oito. A letrinha que não tem som. Só um nome. Qual será? Qual será essa letrinha? Vamos lá, quero ver se vocês acertaram depois. Ô tia, tá certo? Pro Davi e pra Lara junto. Acabou, gente. A atividade dezoito era a última. Tia, a última? Pode fechar? É, a tia vai revisar. Não, calma aí. A tia vai revisar tudo de novo com vocês agora. E depois a gente vai terminar, tá bom? Tá bom? Tia, essa tá certa também, olha. Peraí um pouquinho, Lara. Peraí, a tia já tá indo aí, Lara. Sim, Lara. Certo. Parabéns. Agora a tia vai falar as letras. A tia falou os sons. Agora a tia vai falar as letras. Não, a tia vai corrigir agora com você. Tá. O livro pode. Caderno não, Lara. Então vamos lá. Número um foi a letra B. B. Pai, já terminei. Dá pra ver, Luísa? Número dois. A letra B. Quer ver? Não é aí. Não é aí. Ele quer ver, Luísa. Não, ela quer ver, Luísa. A letra B está. É Luísa, não é aí, né? Tia Tati. Oi. Você tá pausada aqui. Não? Ah, agora foi. É a internet. Voltou? Sim. Voltou? Sim. Fala, Sofia. Peraí. A tia vai voltar todas as letras primeiro, tá bom? Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Sim. 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 Quem tá falando? Então vamos lá. O número um é a letra B. O som dela é B. Letra B. Quem não fechou a apostila, tem as letrinhas lá, que você pode olhar pra ajudar vocês. Lembram da apostila que a tia tava lá na 14 e 15? Tem as letrinhas lá pra vocês conferirem. Pode ser de letra de forma, não tem problema, tá bom? Número dois, letra A. Estão vendo aí? Número dois, letra A. Vocês fizeram o número dois da letra A? Sim ou não? Sim ou não? Laís fez? Giovana, Lucas? Lucas, tá me ouvindo? Então faz assim, Sanchão. Quem sabe? Número três, letra C. Número quatro, letra E. E. Número cinco, letra L. Número três, de vitória. Número sete. Letra O, de ovo. Número oito, letra M. De macaco. Número nove, letra N. De navio. Número dez, letra G, da Giovana. Olha lá, Gigi, sua letra. Número onze, letra T, do Tatu, da tia Tati. Olha lá, T. Tá acertando, Lucas? Número doze, letra R, de rato. Doze, doze, rato. Número treze, letra P, de pato. De pedro. Número quatorze, x. Olha o barulho, x. X. Sonzinho. X. Número quinze. U, de uva. Dezesseis. F. Ó, F. De faca. Dezesseis. Dezesseis. Z. Z. Eu parei aí, né? Só deu dezessete. Sim? O último foi dezessete? Sim ou não? Não? Qual é o dezoito? Qual era o dezoito? É o que não tem som. O H. Olha aqui. Está aqui. Letra H. Que não tem som. Lembra que a tia falou pra vocês, meus amores? Todos fizeram. Sim? Todos fizeram? Agora, gente, já está aqui a oração. Já está terminando a nossa aula. Ficam uns dez minutinhos. A tia já está falando tudo direitinho. Já falou as vogais, o alfabeto. Vocês fizeram a correção. E agora a gente vai pegar a ficha de atividades. Ficha de atividades. É o outro livro. Fecha o caderno. Ficha de atividades. Quem não tem a ficha de atividades, não trouxe, não pegou, deixou na escola. Não tem problema. Quem não trouxe, não tem a ficha de atividades. Ficha de atividades. Ficha de atividades. Página 15. 1, 5. Vai colocar o nome lá em cima e a data de hoje. Lembram da data? Dia 2 do 6 de 2020. 2, 0, 2, 0. Tá bom. Lucas, isso. Nós já fizemos? Fizemos? É para revisar, tá bom? Vocês vão copiar agora no caderno. Oi. Na ficha de atividades, qual é a página? 15. Eu acho que nós já fizemos, mas é só para revisar. 15. 15. Vem, Lara, por favor. Página 15 aqui, ó. Essa daqui, né? Não tem problema. Eu sei que vocês já fizeram. Quem já fez? Não tem problema. Não tem problema. Calma, calma. Calma, a gente só está fazendo a revisão. Calma. Vocês vão copiar o alfabeto lá no caderno. Qual caderno? Fala, Giovana. É para copiar o de artes? É para copiar esse arquivo de artes? Qual caderno para copiar? E qual caderno para copiar? Não, no caderno. Aonde a gente estava mesmo. Pode abrir o caderno. Eu não ia colocar no caderno, mas agora vamos fazer no caderno, que é melhor. Copia o alfabeto no caderno, tá? Que nós já fizemos essa atividade, não é? Obrigada, tia. Muito obrigada. Que eu e meu pai estávamos tendendo nada. De nada, meu amor. Não tem problema. Vocês vão copiar as vogais junto com as consoantes que formam o alfabeto no caderno. Para ir treinando já o alfabeto. Fala, Sofia. Sofia? A aula já acabou? Não, Sobretanto, você copia as consoantes. Não, você fez a atividade da ficha de atividade. Nós já fizemos. Você vai copiar o alfabeto agora, lá no caderninho. Tá bom? Tá bom. Mas qual caderno? O caderno que vocês estavam mesmo, da linha verde. Caderno que é pedagógico? Isso, esse mesmo, meu amor. Tá, obrigada, tia. Obrigada, meu anjo. Vocês vão copiar agora. Ó, vocês já fizeram na sala. A gente tá fazendo revisão. Lembram disso? Então, estamos revisando tudo o que nós já aprendemos. Então, seu caderninho. Todas as letras. Ah, tia, mas eu quero fazer de letra de forma. Não tem problema. Letra bastão e a letra de forma. Não tem problema. Tia, eu quero fazer de letra cursiva. Também não tem problema. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Fala, Lara. Olha, no caderno de linha verde, né? Isso, vai fazer linha verde. É só pra ela copiar o alfabeto agora, tá bom? Já estamos terminando da aula. Tá. Aí faz a letra, traço, letra, traço. Isso, é isso? Isso. Dentro da linha verde. Faz a letrinha, um tracinho, letrinha, um tracinho pra separar, tá bom? Pra ficar em ordem, organizado. Para, mãe. Tá. Tá acabando. Tá bom? Tracinho. Obrigado. Primeiro eu vou fazer os riscos. Sem nada. Depois eu faço. Sim. Virar? Que cansado. Vamos, gente. Pode fazer devagar, tá bom? Façam devagar, não tem problema. Já estamos terminando o nosso horário, já. Que hora é só, mãe, por favor? 15 minutos. Hum? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, tá bom. Se vocês não terminarem, não tem problema. Amanhã vocês me mostram na próxima aula de amanhã. Tá bom? Podem fazer devagar, sem pressa. E vocês me mostrem depois, tá? Ainda faltam alguns minutinhos. Que eu vou me despedir de vocês daqui a pouquinho. Tá bom? Tá bom? Obrigado.